Se é gangsta não é fashion Tropas metem farinha para encher Expense e pagar crash money Estas precisam de cash money E quem não tem Tá para pagar, entrar no spot Tipo ninguém se mexe Nos cerrados Substituem cartão de eleitor Cidadania é o consumo Só é cidadão que é consumidor O resto é merda Nas contas do governo Impostor Economia de rastros Tem desentregos a Deus nosso Senhor Todos querem o céu Há um caminho longo E há um atalho E há mais de 800 mil Sem trabalho Mais de 400 mil A quem não querem dar trabalho Mandam-nos para a prisão Porque mandamos leis injustas São só barrigas vazias E corações partidos Enfém, escolas e molas Associações partidos Retidos no gueto de sol Prodas de siludites Intenções retidos São só barrigas vazias E corações partidos Enfém, escolas e molas Associações partidos Retidos do gueto de sol Prodas de siludites Intenções retidos Somos todos escravos Pretos, brancos Escravos, seguradores e bancos E esses políticos pouco francos São apenas fantós Que empresas têm de joelhos A fazeres adivinham o quê? A única coisa que alimentam aqui São ilusões A gente vai morrer de fome Entretido por televisões Estão a pilhar o dinheiro do Estado Com luxos e taxas Por isso é que precisam de proteção De bofos e chuchos e faxas E eles é que metem droga e armas Toda a gente sabe Depois mandam prender-me os putos Fugindo o grego e estacado E o Zé Povinho é burro O Zé Povinho bate palmas E enquanto isso Eles roubam o Zé Povinho Nas calmas Quando há buraco Todos apontam-nos o dedo Fabricam monstros Para deixar o Zé Povinho Cheio de medo Mas nós é que somos aqueles Que mais deviam ter medo Eles têm snipers no telhado E já não é segredo São só barrigas vazias E corações perdidos Vêm escolas, gemolas Associações partidos Retidos no gueto Dissola Prodas de siludites Intenções retidos São só barrigas vazias E corações partidos Vêm escolas, gemolas Associações partidos Retidos do gueto Dissola As Brodas de siludites Tem sonhos que deus Estou a queimar o meu filme E o teu filme nasci Depois estou a queimar o meu corpo E o teu corpo nas bico A seguinte Estou a queimar a minha vida A tua vida no estico Por isso não os irees a melhorar Mas estou a queimar-los Com a minha bico Mas o meu sonho Era queimar-los com a minha clique Mas obviamente Eles estão-me à espera Com um de nós estico Com blocos, choques Estocos Esses croques Querem-me tão preto Só estão à espera Aqueles toques Adivinha quem está na mira Adesera, rentelas Xelas, portelas e mira O monte fala Futa, bela Vista, boba, mira Adesera, buraca Da maia Santa fila O mena alta Apila-se ao monstro O analfador do bairro que falta E o Zé Paranoia Acha que a felícia é pouca Mas achará um polícia herói Que até comiu-me lhe dê na boca São só barrigas vazias E corações partidos Gente, vem escolas Molas Associações partidos Retidos do gueto Dissola Frodas Siludites Dissola O castro Associações partidos Tem sonhos Redidos Ele sobe barrigas vazias E corações partidos Tem fé Escolas Molas Associações partidos Retidos do gueto Que isolam As brothers Siludites Dissola O castro Associações partidos Negres são igual a crime Será sempre esse o nosso karma Governo e empresas Roubam Cara podre E ninguém se alarma Muita de meu filho É uma criança E já viu uma arma Que não era um imigrante Era um polícia Apontar-me Ainda perguntam O porquê deu-te arma Cagar para associações E líderes que nos pedem diálogo Está na hora de falar Menos e começar a fazer algo Porque a revolta Nestas ruas Nunca chegou a estes níveis Só não arrepentaram Molotovs Porque tão caros os combustíveis Falta a altura Em que o bote Está sempre na reserva Falta o arroz branco Com uma lata de conserva Está tudo mal Deepi-dipi É isto que nos enerva Se a comida está ali Um gás Não te passa fome Enquanto te observa Porque isto assim São servas 10% de gordos Têm humanidade esquelética Para quem é democracia Não faça dialética O exemplo vem de cima É elite Não tem ética Corações partidos Vem pé em escolas Molas Associações partidos Retidos no gueto Que assolam Prodas desilutidos Diz com o rapaz Diz com os retidos São só barrigas Pacias E corações partidos Vem pé em escolas Molas Associações partidos Retidos no gueto Que assolam Nas brother's ilútex Duiz en lo'aca Estáços Têm sonhos Catejam São barrigas Pacias E corações Partidos Vem pé em escolas Molas Associações partidos Retidos no gueto Que assolam Nas brother's ilútex Duiz en loca Estáços Têm sonhos Catejam S yes São barrigas Pacias E corações Partidos Vem pé em escolas Molas Associações Partidos Retidos no gueto Que assolam Nas brother's ilútex Duiz en lo'aca Estáços Ag... B importante Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.